Olá, meu nome é Célia Ribeiro, eu sou do Rio de Janeiro, sou aluna do curso da professora Janete Moura, de violão em casa, professora Janete Moura. Corre de São Bandidos, planilhos, companheiros, ao cai da tarde, velho terrível, a gente cantava Eu vou contar um pouquinho da minha história até eu chegar até aqui no curso, como foi. Eu, desde a adolescência, sempre gostei de violão, né? Então, meu pai me deu, quando eu tinha de 14 para 15 anos, meu pai me deu um violão e eu cheguei a ir para um cursinho, né? Mas, fiquei por muito pouco tempo, porque era tudo muito difícil na época, né? E eu não pude continuar. Aí, depois, eu casei, vieram filhos, trabalho, né? E tal, aí ficou tudo mais difícil e eu acabei deixando o violão de lado. Passaram-se os anos, né? E quando foi agora, no ano passado, né? Infelizmente, com a pandemia, como aconteceu com muitos colegas, né? Eu me vi sem o emprego, né? Bem para baixo, dentro de casa, muito presa, só pensando coisas ruins, né? Porque estava todo mundo assim. Então, eu falei, não, eu vou ter que fazer alguma coisa para ocupar meu tempo. Aí, eu pensei logo no violão. Um coração para amar Para perdoar e sentir Para chorar e sorrir Ao me criar, tu me deste Um coração para sonhar E inquietos, comecei a olhar a internet E resolvi comprar o violão E comprei o violão Falei assim, agora tem que procurar um professor ou professora, né? Aí, assim, eu fiz Fui para a internet, comecei a pesquisar Eram inúmeros professores Eu fui ficando muito confusa, né? Porque era muita informação Aí, até que eu bati o olho na professora Janete Moura Quando eu vi a professora ensinando A simpatia dela A paciência A segurança que ela passava Eu falei, é com essa que eu vou aprender Não tive a menor dúvida E fiquei acompanhando as aulas, né? Pela internet Acho que foi coisa de um mês Um mês e pouco Eu fiquei só acompanhando Acompanhei Aprendi a assinar o violão Tudo pelo YouTube Acompanhando com ela Aprendi a assinar o violão Aí fui indo, fui indo Aí falei, não, agora eu vou fazer minha matrícula Ainda com um pouco de receio, né? Porque não sabia mexer na internet Eu falei, não tinha noção De como seria uma aula Assim, pela internet Eu não tinha noção Como será isso? Como é que eu vou aprender dessa forma? Mas ela falava com tanta segurança Me deixou tão tranquila Que eu falei, não, eu vou arriscar Dessa vez eu aprendo E assim eu fiz Foi em agosto do ano passado Aí entrei para o curso Fui muito bem recebida por ela Né? Pelos funcionários, né? Que dão aquele suporte Que dão aquela ajuda E eu não sabia como chegar aos módulos Eles iam explicando passo a passo Aí tem um grupo, né? Que nós vamos logo direto para um grupo No grupo fui muito bem recebida Pelos colegas Me ajudaram muito E hoje eu também ajudo a muita gente, né? Sempre assim, um ajudando o outro Incentivando o outro E estou muito feliz Muito feliz Porque já estou tocando várias músicas E eu só tenho a agradecer A professora Janete E aos meus colegas do curso Porque esse curso mudou a minha vida Mudou a minha vida Eu sou uma pessoa mais feliz Eu sou uma pessoa mais segura Eu sou uma pessoa que nem falava Eu era muito tímida Muito tímida mesmo E a minha cabeça mudou Mudou completamente Eu estou muito feliz Eu quero transmitir de coração Isso para você que está assistindo E que tem essa vontade de aprender Não tenha medo não Venha para o curso Que você não vai se arrepender A gente não pode ter tudo Seria a graça de tudo Se fosse assim Por isso eu preciso sorrisos Dos presentes que a vida trouxe Pra perto de mim